Olá, eu sou a Grazi e você acabou de receber o seu material da Olira e eu vou te ajudar a fazer a instalação para você usufruir da sua aromatização. Você recebeu a sua máquina, ela vem assim, você vai retirar ela da caixa em seguida você vai inserir as pilhas e ligar. Agora a gente vai configurar a sua máquina, para isso você vai apertar o botão Molde até piscar a opção Start. Após isso, você vai alterar as horas no quarto botão até chegar o horário de abertura do seu estabelecimento. Vamos supor que seja 8 horas. Aperte o Molde novamente e vai piscar a opção Stop. Esse é o horário de fechamento do seu estabelecimento. 8, vamos supor que seja 18. Você vai alterar no quarto botão também. Logo em seguida nós vamos apertar o Molde. Nessa opção a gente não precisa alterar nada. Vamos apertar o Molde novamente para chegar na opção de intervalo. Esse é o tempo que sua máquina vai disparar. Você vai alterar no botão Minutos até chegar em 4 minutos, que é o que indicamos. Aperto o Molde mais uma vez, nós vamos chegar na opção Wiki, que são os dias de funcionamento da sua máquina. Vamos supor que seja de segunda a sexta, iremos deixar do 1 ao 5, apertando o botão Wiki. Aperto o Molde mais uma vez, esse é o horário de agora. Nós vamos mudar a hora no quarto botão. E os minutos no quinto botão. Para alterar o dia da semana de hoje, nós apertamos o botão Wiki e como hoje é quarta-feira, nós vamos deixar no número 3. Aperto o Molde mais uma vez e pronto, a sua máquina já está configurada. Agora nós vamos inserir o refil. Caso a válvula da máquina esteja para baixo, você pode empurrar com uma caneta até ela desaparecer totalmente. Encaixar o refil. E para ter uma certeza que a máquina está funcionando, você aperta o botão Check. Agora você vai fechar a sua máquina e vai instalar ela no local que achar melhor. Indicamos que a máquina seja fixada em uma altura de a partir de 1,80m. Pronto, a sua máquina aerosol já está configurada. Agora que a sua máquina já está configurada, você pode desfrutar de uma ótima aromatização. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco através do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Obrigada!